Bom galera, aqui quem fala é o Tarcísio Lucas e vamos com a segunda parte, com a sessão 2, aliás, da nossa campanha de Malditos Goblins, intitulada o Reino de Barbarex. Infelizmente um dos nossos Goblins explodiu quando viu uma criança e descobrimos que os Goblins têm uma fraqueza, quando eles veem crianças eles são propensos a explodirem, mas o Plank continua firme e forte, ele raptou o menino Bob, colocou lá na caverna e ele tem um plano de pedir um resgate, só que ele não vai sozinho, entra o nosso substituto da Nuti que é a Nancy, que é uma Goblin caçadora, que ela é verde, gorda e ela tem combate 3, conhecimento 1, habilidade 1, sorte 3, ela usa uma besta, causa dano à distância e ela tem um elmo de proteção e a Nancy, esse nome veio sorteado também do Malditos Goblins, tem uma tabela lá que eu joguei e no meu sorteado pedia para escolher a segunda sílaba do sobrenome, Hernan, de Hernantes, e a segunda sílaba do primeiro nome, e deu Nancy, então é ela, revelação do dia, a revelação do dia é de onde que vem o título da campanha, que são os Goblins, não é o reino de Barbarex, sorry, os Goblins de Barbarex, e vem daqui, olha só, quando eu estava montando os personagens, às vezes é que estava do meu lado e eu falei, é isso, né? Então, essa foi uma revelação. Então vamos lá, então, a nossa segunda sessão começa com o Plunk, o Plunk fala meio, meio, meio grosso, e a Nancy, a Nancy, ela fala de uma forma meio ininteligível, só o Plunk consegue entender, ela fala, e o Plunk entende tudo que ela fala, tá bom? Então, eles, eles saem, caminhando em direção ao reino de Barbarex, e nisso a Nancy comenta com o Plunk, Oh, eu entendi o que você quis dizer, Nancy, será que vai acontecer alguma coisa no meio do caminho? Ah, você tem razão, Nancy! Então, eles precisam chegar até o reino, o plano deles é chegar até o reino, eles não fazem ideia de onde é o palácio, tudo, mas eles vão encontrar alguém e vão entregar o pedido de resgate pelo Bob. Vamos ver se acontece alguma coisa no meio do caminho, deixa eu perguntar aqui para o nosso oráculo. Tomara que eles não explodam, né? Cadê o meu oráculo de sinão? Fica mais aqui no final, né? Aqui. Então, vai acontecer alguma coisa no meio do caminho? Caiu um! O Goblin explode! Faz outro aí! Vamos ver quem vai explodir, se vai ser o Plunk, se cair um, dois ou três, ou se vai ser a Nancy, quatro, cinco, seis. Vamos jogar aqui. Caiu seis! Infelizmente, a Nancy teve um tempo de curto bem, bem, bem curto, um tempo de vida bem curto, então, a Nancy começou a falar, né? E ela do nada explode, os Goblins explode, é assim que acontece. E o Plunk olha aquilo, oh meu Deus, de novo! Agora só me zoaram 15, irmãos! E segue como se nada estivesse acontecendo, porque os Goblins não estão nem aí uns para os outros. E não sei se vai acontecer alguma coisa, eu vou perguntar novamente. E se o Plunk explodir, acontece. Então, vai acontecer alguma coisa para o Plunk? Caiu três! O três diz que, claro que não! Então, tá bem tranquilo, o Plunk vai lá cantando aquelas músicas de Goblin, né? Vou matar, destruir, tortura! E vai cantando as músicas tradicionais do cancioneiro Goblin. E chega nos portões do reino de Barbarex, o reino mais rico do deserto. Aí o Plunk fica olhando e existem guardas na entrada? Vamos fazer uma pergunta aqui, ó. Caiu três, claro que não! Os Goblins não são considerados uma ameaça muito grande e não tem. Então, o Plunk vai entrando. Ele vai entrando lá de boa. E vamos ver aqui o que ele encontra. Deixa eu achar uma tabela. Aqui, ó. Ele encontra algum morador lá do reino, algum camponês que está no reino. Quatro! Quatro! Camponês porque não é no campo, não é no reino. Quatro? Não! Então, as ruas estão vazias e ele escuta música ao longe. Então, provavelmente, está tendo algum evento, algum festival no centro e as pessoas no... Nas casas ali no começo do reino, elas foram todas para o centro e as casas estão vazias. Ô, eu já sei o que eu vou fazer! Eu vou saquear uma casa! Então, o Plunk começa a procurar alguma casa mais próxima lá na Sedondezas. Vamos ver se tem alguma... Uma casa comum, né? Vamos ver se tem alguma casa aberta. Deixa eu fazer a pergunta para o oráculo. Quero quatro! Claro que não! Então, ele chega numa casa e a porta está fechada, está trancada. Vamos fazer um teste aqui de habilidade para ver se o Plunk consegue abrir. Deixa eu ver aqui qual é a habilidade do Plunk. O Plunk tem a habilidade 3, né? Ele tem 2 mais 1 por ser caçador, então ele vai rolar 3 dados. Vou pegar meus dados aqui. E qual será que é a dificuldade para abrir? Deixa eu rolar aqui o número que cai e ver se é a dificuldade. Hum! Caiu 3. Então, eu vou rolar 3 dados e se pelo menos um deles sair mais do que 3, né? Ele consegue abrir. Se todos os dados caírem em 1, ele explode. Então, o Plunk... Oh! Essa porta! Eu vou destruir essa porta! Pega o pé e puxa! Bate lá. Vamos ver se ele consegue. Olha só! Saiu 6, 4 e 3. Então, ele consegue. A porta se abre com tudo. E vamos ver, né? Aqui tem uma casa comum. Vamos ver o que tem numa casa comum. Então, existe só uma chance em 6 da casa estar vazia. Então, eu vou rolar se cai 6, a casa está vazia. Então... Bom, eu falei que cai 6, né? Então, caiu 1. Então, não está vazia. Provavelmente, terá uma mulher cuidando dos seus 1d6 menos 1 filhos. Então, vamos ver, né? Estava tudo trancado, mas... Aqui está falando que tem. Então, tem uma mulher cuidando de 1d6 menos 1. Então, só tem uma mulher e não tem filhos lá. Então, ela ficou lá cuidando da casa. É um reino bem tradicional, né? Bem tal. E também existe uma chance em 6. Ou seja, se cair 6, do marido também estar na casa. Vamos ver se vai cair. Caiu 5, não está na casa. E vai... E 50% de chance de ele ter uma... Mas como ele não vai estar lá... Olha só. Pode ser que tenha um pinico. Que pode ser uma tralha de poder. Vamos ver se tem um pinico bonito lá. Que vai chamar a atenção do Plunk. Se cair 6... Caiu 4. Então, alguém só tem a mulher lá. O Plunk olha... Oh, o que eu vou fazer agora? Será que eu te morto? Será que eu te morto? Não. O Plunk, ele decide... É... Rapitar essa mulher. Porque ele fala... Oh, eu tenho um humano. Se eu tiver 2, eu vou ganhar em dobro. Então, vamos procurar aqui as estatísticas de uma... De um humano normal, né? Um camponês humano. Vou pegar aqui como se fosse um camponês. Nossa, ele é mais forte do que o Goblin. Então, tem vitalidade e tal. Então, a mulher é meio sangue do zóio aqui, né? Então, ela tem todos os atributos em 3. E aí, o... 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 O Plunk vai tentar raptá-la. Né? Só que ela, logicamente, vai lutar. Vamos aqui nas regras de combate. Vamos fazer o nosso primeiro combate. Só que lembrando que ele quer só... É... Ele não quer matar ela. Ele não quer matar ela. Uhum. Uhum. Então... Iniciativa. Aqui não fala nada de iniciativa do ataque. Mas eu vou rolar uma iniciativa aqui. Vou jogar um dado para o Plunk. Um dado para a mulher. É... Quem tirar o maior. Então, o do Plunk caiu 6. O da mulher caiu 4. O Plunk vai atacar primeiro. É um simples teste de combate com dificuldade 4. O Plunk tem combate 2. Vamos ver se ele consegue. Consegue. Tirou 4 e 6. Né? Ela não tá imobilizada nem nada. Ela vai se esquivar. Então, o Plunk vai... Uhum. O Plunk ele tá atacando com o machado. Ele pega o machado. Uhum. Só que com o machado virado. É... Ao contrário. Porque ele não quer cortar a cabeça da mulher. Só quer bater para ela desmaiar. Quando ele fizer isso, eu vou considerar. Se ele acertar um golpe, eu vou considerar que ela desmaia. Galera, eu vou fazer uma pergunta para ver se ela desmaia. Ela vai tentar se esquivar. Vamos ver as regras de esquiva aqui. Né? Contra o total do ataque do oponente. O meu maior dado de ataque foi um 6. Então, ela vai fazer um teste de combate. Ela tem 3. E ela tem que tirar pelo menos um 6 para se esquivar. Caiu 5, 5, 4. Ela não consegue. Então. É... Se... Eu vou perguntar aqui para o... Para o oraco. Porque, na verdade, o machado... Ele geralmente causa dano. 4. Vou perguntar para o oráculo se ela só desmaia. Perde alguns pontos de vida. Ou se ela morre mesmo. Então. Ela morre. Então, vamos perguntar aqui para o oráculo. Tomar cuidado para não cair 1. Porque, senão... O plank vai explodir. Então, ela morre. Caiu 3. Claro que não. Então, ela fica meio grog. E desmaia. E, nisso, o plank segura ela assim de lado. Ho, 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 ho. Mais um, mais um. Resgate. E volta, né? Não tem ninguém lá perto. Em direção à caverna. Nessa volta, acontece alguma coisa? Vamos perguntar aqui para o nosso oráculo. 5. Claro que sim. Acontece. O que será que acontece? Eu posso ficar fazendo pergunta, mas eu vou rolar aqui na tabela de aventuras aleatórias. E vou me inspirar a partir dela. Então, vamos ver o que acontece. Caiu 3. E invasores na caverna. Tudo a ver. E abrindo adentro, né? É impressionante como o RPG só, ele vai colocando as coisas de forma que vai fazendo sentido, né? Tipo, ele está voltando para a caverna, onde ele deixou um refém para levar outro. E tem invasores na caverna. O plank olha. Oh, meu Deus! Tem pessoas chegando na minha caverna. Vamos ver quem são. Invasores aleatórios. Vou rolar 2d6. E vamos ver quem está invadindo a caverna do plank. Caiu 7. 1d6 guardas. Quantos guardas? 2 guardas. Então, tem 2 guardas do reino de... Né? Lá circundando. Aí o plank olha. Ou são guardas. Aí ele taca a mulher. Como é que chama a mulher? A mulher chama... Olívia. Tá? Então, ele taca a Olívia. Né? Ah, você tem cara de Olívia! Né? E vai partir para cima desses guardas. Vou fazer uma pergunta aqui por átulos. Se os guardas chegaram a entrar na caverna. Ou se eles estão só na porta mesmo. Ou se eles... Aliás, vou mudar a pergunta, né? Ele chegou em invasores de caverna. Será que eles já estão com o Bob? Vou jogar aqui. E caiu 5. Claro que sim. Então, os guardas, né? São 2 guardas. Um deles está segurando o Bob. O Bob está desamarrado já. E eles estão saindo da caverna. Eles invadiram. Né? Acho que eles devem ter ouvido... É... Visto alguma coisa. Ou estavam só de... De vigia. E passando por lá. Bom, então é isso. Na próxima sessão. Na sessão 3. A gente vê como é que o Plunk... Vai lidar com isso. Infelizmente a Nancy teve um tempo de vida curtíssimo. Mas vai aparecer mais um Bob. Porque eu sempre vou trabalhar com dois Bob. No caso de um explodir. O outro continua mais um pouquinho. E é isso. Essa foi a sessão 2. Da minha campanha de malditos Goblins. Os Goblins de... Opa! Opa!